Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2013. A gente está aqui ao vivo, são 3 horas da tarde, para falar da WebTV de Esportes do Jornal NH. Sou Chico Luz e tenho aqui ao meu lado o Christopher de Matos, que vai comentar hoje. Vamos trazer todos os prognósticos do grande jogo de amanhã entre Grêmio Atlético Paranaense, jogo que o Grêmio luta para chegar de novo para a final de Copa do Brasil, algo que não joga desde 2001, para tentar dar o fim a essa longa sequência de insucessos. O que o torcedor do Grêmio mais quer é chegar a essa decisão de uma vez, para ver o Grêmio ainda na briga por um título. A gente sabe, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo, não quer que a gente vá trazer nenhuma novidade, mas é sempre bom lembrar o que o Grêmio tem que fazer e como é que pode fazer isso, o resultado que precisa para ganhar do Atlético. O grande desafio, Chico, é fazer com que os 12 anos sem títulos não entrem para campo. É complicado a pressão sobre os jogadores, mesmo que eles não estivessem lá durante todo esse período, acabam entrando para dentro de campo. Porque a torcida vai com essa pressão interna. Os 12 anos pesam na torcida também. Sem dúvida nenhuma. E isso é carregado para dentro de campo. Os jogadores voltam e meia, concedem entrevistas, dizendo que internamente, no vestiário, eles conversam sobre isso. Mas quando a bola rola, obviamente isso não acontece. Mas eu tenho dúvidas. O gol não saindo logo no início, o gol demorando, tardando, o Grêmio tendo dificuldades para atacar, que naturalmente tem, eu não sei se esses 12 anos não pesam e esses 90 minutos acabam sendo ainda menores que o próprio tempo que ele representa. É uma dificuldade muito grande se livrar desse trauma. A gente vai lembrar do Inter de 2006, que carregava esse trauma de tanto tempo sem título. Parecia que nunca daria, parecia que nunca daria. sempre era mais difícil, era um gol da LDU, um gol do Libertar. E cada jogo era uma epopeia, mesmo que se tu for ver hoje, os jogos não fossem tão difíceis assim. Exatamente. Mas a pressão era. É o mesmo caso desse jogo do Grêmio amanhã. O Grêmio é mais time com o Atlético Paranaense, eu não tenho dúvida. Tem jogadores com mais capacidade de resolver uma partida, mesmo que alguns não estejam na melhor fase técnica. Mas é essa bagagem negativa que se carrega para campo. Agora falando justamente dessa partida, sobre a necessidade de fazer algo diferente, que é realmente conseguir atacar. O Grêmio nos últimos 15 jogos não conseguiu vencer por dois gols de diferença. E só marcou nove gols esses 15 jogos. São nove gols em 15 jogos, a última vitória por dois gols contra o rebaixado náutico lá no jogo em Recife. É uma dificuldade muito grande. Evidentemente o Grêmio fez os dois gols, mas no jogo no Grenal, onde um gol foi ganho. Um abraço para o Jackson, a torcida gremista certamente manda eternamente. Agora, de qualquer modo, é uma dificuldade que o Grêmio tem de fazer essa diferença de dois gols. E aí vem aquele velho problema dos jogos de mata-mata, quando o time precisa fazer dois gols e quer fazer o segundo antes de ter feito o primeiro. E aí fica acelerado, e aí erra o passe, e aí confunde velocidade com pressa. E esse é um dos grandes problemas que o Grêmio deve ter nessa partida. Eu estava até vendo ontem o material que veio lá de Porto Alegre, dos treinamentos do Grêmio, e tinha justamente essa questão de pressa, de querer fazer o segundo gol antes do primeiro. O Kleber, o gladiador, falou que o Grêmio tem que fazer um gol cedo para colocar uma bafa no Atlético. E beleza, o papel do Kleber realmente de jogar no ataque é esse de dar pressão no Atlético. Só que o Renato, que é um cara mais cancheiro e que sabe mais ou menos como é que o time dele funciona, então, digamos, tem uma noção melhor do que o Grêmio pode fazer, disse que o Grêmio não pode ter pressa, que tem que ter essa calma. Porque pode, os dois gols tem que sair de uma maneira ou outra, mas o Grêmio pode fazer o primeiro gol aos 40 segundos no tempo. Só que tem que ter calma para chegar até lá sem levar nenhum gol, né? Eu acho que esse é o principal desafio, é não ceder aos encantos do Atlético Paranaense, que vai jogar bem da maneira que gosta. Aí fica aquele velho exemplo dos argentinos, né, Chico, na Libertadores. O Boca Juniors, quando precisava fazer um gol, ele não se matava correndo nos primeiros minutos. Ele sabe que ele tem 90 minutos para cozinhar o adversário, para fazer. É esse espírito que se convencionou a chamar de cooperismo, né, que o Grêmio teve tanto lá na década de 90 e soube conquistar títulos com essa fórmula e que ao longo dos tempos foi perdendo. Claro que por times tecnicamente inferiores, mas também perdeu um pouco desse espírito, essa tranquilidade em administrar situações. O Grêmio não pode ter acelerar o jogo e ficar apressado. É, um exemplo que teve isso foi justamente numa semifinal de Copa do Brasil no ano passado, né, quando pegou o Palmeiras, que era menos time do que o Grêmio, e o Grêmio acabou sucumbindo ali também num jogo que, começando no Olímpico, né, acho que essa é uma lição que o Grêmio tem que ter para si, porque no ano passado teve, era uma situação diferente, porque o primeiro jogo foi em casa. Mas jogando em casa, pressionou, pressionou, mas não conseguia ter realmente chances de gol e depois acabou tomando dois gols no final, né, então o Grêmio tem que se ligar para não correr esse risco amanhã. Jogando em casa, tem que pressionar, mas não pode nunca se resguardar atrás, né, não pode deixar de defender. Taticamente, o grande trunfo que o Renato pode conseguir, por isso que ele está fechando o treino daqui a pouquinho, às quatro horas na arena, é tentar um posicionamento diferente. E eu acredito que ele está preparando uma marcação sobre pressão para funcionar pelo menos nos 30 minutos iniciais, porque a gente sabe que é difícil manter fisicamente esse tipo de jogo durante toda a partida. Agora, numa arrancada de partida, o Grêmio tentou isso com o Bahia, fez isso no início do jogo, criou três oportunidades e não conseguiu fazer o gol, mas conseguiu encurralar o time baiano no campo de defesa. O Grêmio fazia isso muito no Olímpico, tinha o dom de conseguir pressionar, empurrar o seu adversário para trás. Na arena, o Grêmio ainda não conseguiu encontrar uma forma de realizar isso naturalmente. E eu acho que esse treino fechado que o Renato está realizando daqui a pouquinho é justamente isso. Claro que deve ter alguma outra bola parada, alguma jogada trabalhada, mas não é em termos de escalação alguma novidade, não, é sim um posicionamento. Daqui a pouco o Souza postado bem na linha central do gramado, os laterais espetados pelo flanco, o Ramiro e o Ribeiros pressionando a saída de bola dos adversários, enfim, é uma questão de posicionamento que o Renato deve estar preparando. Essa é a forma de pressionar o adversário sem acelerar o jogo, porque não adianta ficar lá atrás e propor uma correria desordenada com a bola, vai perder, vai tomar contra-ataque, e aí toma um gol, e aí a gente sabe, se tomar um gol praticamente está eliminado, o Grêmio não vai conseguir fazer três no Atlético. Pois é, tu falou de questão física, né, Christopher, mas a gente tem que lembrar também que o Atlético Paranense tem um diferencial muito grande nessa questão física, porque é o time que menos partidas jogou nesse ano. O Furacão priorizou, desde o início da temporada, a Copa do Brasil, e o Brasileiro, né, eles não jogaram o Campeonato Estadual, jogaram com o time Sub-23, fizeram uma excursão muito louca pelo leste europeu, jogaram na Bulgária, na Hungria, Polônia... Praticamente três meses de pré-temporada. Três meses de pré-temporada, e isso vem se refletindo agora, porque mesmo que um time que não seja brilhante, vem fazendo um bom papel e tem ganhado sempre na parte física também dos seus jogos. Tu comentou que não deve ter nenhuma mudança de escalação, ao menos isso, o Renato não deve promover nada diferente. Quatro, três, três deve ser mantido, então, com Kleber, Vargas e Bacos, mesmo que os três tenham jogado agora no domingo e não tenham feito nenhum gol. O Renato é bastante pragmático nesse ponto, a única alteração em relação ao jogo de domingo é o retorno do Pará na vaga do Moisés. Agora, o que ele deve estar preparando e treinando hoje à tarde é uma alternativa de segundo tempo. E aí fica a dúvida se Elano ou Zé Roberto passam a ser a primeira opção. Eu acredito que o Elano ainda vai ser a primeira substituição, o Renato tradicionalmente não muda no intervalo, é do histórico dele no Grêmio, mas prepara essa mudança para os 15, 20 minutos da segunda etapa, caso o Grêmio não tenha conseguido esse resultado no primeiro tempo. E o Elano é um jogador que realmente tem entrado muito bem, tem dado o controle de bola, a posse de bola, que o Grêmio não tem quando joga com os três volantes, que são carregadores de bola e de passes curtos. Nenhum deles tem aquele passe vertical, que talvez seja necessário para uma partida como essa. Mas aí fica essa opção de Elano e Zé Roberto nas vagas de Ramiro e Riveiras, talvez durante o segundo tempo, alternativas interessantes para empurrar ainda mais o adversário. Não acredito nada diferente disso. O Bressan tomando a vaga do Erle na defesa entre os titulares, o Erle vem muito mal, uma sequência muito ruim. O Bressan é um zagueiro muito limitado, um zagueiro perigoso para esse tipo de jogo, faz muitas faltas. O Atlético tem o Paulo Baier, que é um jogador especialista, mas enfim, é por aí que o Grêmio se ajeita e se prepara principalmente para fazer aquilo que não tem feito, que é gols e a dificuldade. São quatro jogos sem marcar. Pois é, a gente volta nessa quarta-feira para falar mais ainda sobre o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Também fazer uma chamada sobre a decisão de amanhã à tarde, o primeiro jogo da final da Metropolitana entre o Novo Hamburgo e o Inter, um jogo que vai ser quatro e meia da tarde aqui no Estádio do Vale. Vamos falar também um pouco sobre o Inter amanhã, se tiver alguma novidade, porque no momento não temos nada, mas a gente tem muito mais para falar logo dessa semana. estaremos de volta às três horas da tarde dessa quarta-feira. Até lá!